Esse é o DJ DS, dando tiro na concorrência Pai na cara não, que é pra não estragar o velório, valeu? É que ela se cão louca, doidinha pro pai chegar Porque o baile tá focando e o outro eu vou passar Não tem, não tente se esconder, porque eu vou te achar Não mandei moscá, cê vai ser a primeira que eu vou querer catupar É que ela se cão louca, doidinha pro pai chegar É que ela se cão louca, doidinha pro pai chegar Não mandei moscá, cê vai ser a primeira que eu vou querer catupar É que ela se cão louca, doidinha pro pai chegar Porque o baile tá focando e o outro eu vou passar Não tem, não tente se esconder, porque eu vou te achar Não mandei moscá, cê vai ser a primeira que eu vou querer catupar Não mandei moscá, cê vai ser a primeira que eu vou querer catupar É o DJ DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta né Esse é o DJ DS, dá no tiro na concorrência Vai na cara não, que é pra não estragar o velório, valeu É que ela se cão louca, doidinha pro pai chegar Porque o baile tá focando e o outro eu vou passar Não tem, não tente se esconder Porque eu vou te achar Não mandei moscá, cê vai ser a primeira que eu vou querer catupar É que ela se cão louca, doidinha pro pai chegar É que ela se cão louca, doidinha pro pai chegar Não mandei moscá, cê vai ser a primeira que eu vou querer catupar É que ela se cão louca, doidinha pro pai chegar Porque o baile tá focando e o outro eu vou passar Não tem, não tente se esconder Porque eu vou te achar Não mandei moscá, cê vai ser a primeira que eu vou querer catupar Vamos buscar se essa é a primeira que eu vou querer catubar É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né?